A primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio vai ser aplicada no domingo para mais de 3 milhões de candidatos. A nota do Enem também é aceita em universidades do exterior. A Ana tem 18 anos e cursa Engenharia Mecânica na Universidade do Algarve, em Portugal. Ela foi aceita na instituição com a nota do Enem e começou a graduação agora em setembro. Vale muito a pena, eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na vida. E depois daqui é só para frente, porque aqui eu vou ter um diploma europeu. Poucos estudantes sabem, mas é cada vez maior, o número de universidades estrangeiras que aceitam estudantes brasileiros com a nota do Enem. O principal destino, por enquanto, é Portugal. Por lá, são mais de 50 instituições que usam a nota da prova como único critério de admissão. A procura tem crescido nos últimos anos e isso motivou o Igor a montar uma startup especializada em ajudar quem quer fazer graduação em Portugal. A nossa mentoria existe muito no sentido de facilitar esta informação ao candidato, que ele mesmo possa fazer a submissão da candidatura sem precisar de agência de intercâmbio, mas que ele não erre nesse processo, não deixe faltando documentos, se candidate em faculdade que ele tem mais chances de ser aprovado. Além de Portugal, no Reino Unido, a prova também faz parte do processo de admissão em pelo menos três universidades, assim como a New York University nos Estados Unidos e a Universidade de Toronto, uma das principais do Canadá. França e Irlanda também admitem brasileiros pelo Enem. Como o Enem tem uma participação de muitos estudantes, esse ano estão 3 milhões e meio, você ter um desempenho bom é uma certificação de qualidade extremamente confiável. Mesmo com o apoio de especialistas, para muitos estudantes, fazer a graduação no exterior ainda é algo complicado e distante. Eu vi que é um processo muito longo e muito burocrático. Precisa de muita papelada, um estudo muito puxado e muita documentação. Então, eu prefiro ir prestar para os vestibulares locais. Com a nota do Enem, é possível se candidatar aqui dentro e lá fora ao mesmo tempo. Uma das principais universidades públicas do país, a USP, passará a realizar parte da seleção pelo Enem. Os candidatos serão convocados diretamente pela FUVEST, com as notas que obtiverem no exame. Os candidatos serão convocados diretamente pela FUVEST.